E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, frente fria sobe pelo continente, traz a umidade, depois de três meses tinha cidade aí que não tinha uma gota sequer de chuva, tá chovendo pelo interior, tá chovendo também no norte, nordeste do país há muito tempo e agora no centro-oeste que também não via chuva, ó, há muito tempo. Aqui em todo o estado de São Paulo, tempo instável hoje, chuva a qualquer momento e temperaturas caindo na próxima madrugada, 10 a 8 graus no interior, 12 graus no litoral, temperaturas baixas, agasalhos reforçados, frente fria vai saindo gradativamente do interior, melhora no interior, mas o litoral ainda fica instável até a quinta-feira pelo menos e muito agasalho e cobertor, tá bom? Além do guarda-chuva, é claro, para qualquer eventualidade, porque ainda pode chover. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo